Cidades mais conectadas e com acesso a serviços, lazer, educação e mobilidade rápida. Tudo no mesmo bairro ou na mesma região. E ainda, valorizando a natureza em equilíbrio. No Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre cidades inteligentes ou smart cities. O que caracterizam essas comunidades organizadas e planejadas? Vamos conhecer alguns exemplos pelo mundo afora e iniciativas que existem aqui, entre os catarinenses e cujo objetivo é inovar e trazer essa concepção para dentro de um bairro, para as cidades. Fique com a gente que o Santa Inovação começa agora. Como construir cidades inteligentes e que agreguem tudo o que se precisa. Trabalho, acesso à cultura, ao conhecimento, à saúde e tantas outras necessidades, sem se deslocar muito? Afinal, o que são as cidades inteligentes? No programa de hoje, vamos falar sobre esse conceito, saber se as smart cities são mesmo uma tendência e como trazer essas inovações para a nossa realidade. Vamos conhecer também o projeto chamado Sou Estreito, desenvolvido em um bairro da capital, como uma experiência de território inteligente, conectando pessoas e negócios. Para conversar, então, com a gente de maneira remota, a gente recebe aqui no Santa Inovação, a Thais Narraz, que é consultora em inovação urbana e em cidades inteligentes. Ela que é formada em administração pela UFSC, com MBA na Fundação Getúlio Vargas. Atua com projetos como o Living Lab Florianópolis, que inclusive a gente vai falar mais tarde a respeito. Seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação, Thais. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra aqui poder estar presente e poder falar um pouco dessas experiências, das nossas ideias e conceitos e poder compartilhar com vocês o que a gente já viu e o que a gente quer fazer também pela nossa cidade. Perfeito. Recebemos aqui também o Léo Diniz Treulieb, consultor, professor e palestrante na área de inovação e transformação digital. Ele que é mestre em ciências da linguagem e graduação em comunicação e cinema. É um dos idealizadores do projeto Sou Estreito, que vamos conhecer hoje. Seja muito bem-vindo ao programa, Léo. Olá, Felipe. Olá, Thais. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar discutindo sobre temas tão atuais, ainda mais no nosso território, aqui em Santa Catarina. Vamos dividir aí as nossas experiências e as nossas tentativas de acertar a respeito dessa inovação que é a voltada às Smart Cities. Ótimo. Thais, para a gente começar então, vamos explicar para o nosso público o que são as cidades inteligentes, o que é uma Smart City. Se basta estar conectado, ter um ecossistema expressivo, como é que a gente pode colocar em palavras essa explicação? Bom, eu sou um pouco, eu vejo muito que esse conceito, que a gente sempre vem, cada pessoa tem um conceito diferente. E eu estou trabalhando ultimamente com a ideia de que ele é muito diferente para cada contexto, sabe? A gente não pode, talvez, trazer um contexto, ah, é uma cidade super conectada, que tem um ecossistema de inovação super atuante, sem enxergar a realidade de pequenas cidades, tá? Então, mas o principal, para mim, que a gente traz hoje é a ideia da participação cidadã, né? É a cidade que, no final das contas, ela tem uma governança local muito forte, independente de um governo. A gente tem governos que mudam a cada quatro anos. Então, é uma cidade que tem essa governança local, que tem cidadão inteligente, né? Que ele possa atuar na sua cidade. E que, com as informações que as cidades, né? Os serviços geram, a gente pode, sim, usar a tecnologia, né? Para ajudar, para beneficiar a vida do cidadão. Enfim, que são cidades que têm a conexão, não a conexão só tecnológica, mas sim a conexão entre cidadãos, né? E que seja um lugar bom para se viver. Mas, então, uma cidade inteligente, ela precisa entender quais são as suas dificuldades, né, Thais? As suas demandas, tanto de população, comércio, governo, enfim. E depois, o próximo passo, depois de descobrir quais são os seus calcanhares de Aquiles, né? Poder trazer as soluções, através ou de inovações, ou de tecnologia. Sim. É, a solução, ela também, ela não precisa vir, né? Esse conceito que a gente tem, ah, a prefeitura vai cuidar de tudo e eu vou te esperar as soluções, né? Não, a gente tem que olhar diferente agora, né? Então, o projeto Sobispeito, ele é nesse conceito, né? Ele é, ele é, como fala, bottom-up, né? Vem de baixo para cima. Então, nós temos, sim, governo pensando, mas temos também cidadãos atuantes. Atuantes como? Eles precisam ter essas informações, né? Esses dados, sejam dados, dados de famílias, dados dos serviços, mas também eu tenho acesso à informação. Léo, você que já teve essa experiência aí, né, implementando em um bairro aqui da Grande Florianópolis, né? A Thaís já deu uma pincelada ali de quem são as pessoas que participam, os órgãos que participam, mas como é que funciona essa participação coletiva para que um projeto, né, comece a caminhar sozinho e com o passar do tempo cada vez, gradativamente, vá crescendo também? Legal, Felipe. Na verdade, a gente estamos tendo, né? A gente está num processo de fazer, né? Ele não terminou. Esse processo, acho que não se encerra, é um processo contínuo de melhorias de um território. O Sol Estreito, ele tem essa vocação que a Thaís mencionou de olhar para uma smart city do ponto de vista de foco no cidadão, do usuário, né? Então, hoje, o Sol Estreito é uma plataforma de relacionamento, gestão e governança de territórios, né? A gente se encaixa dentro de uma startup de tecnologia social, ou seja, a gente cria metodologias, processos, né? Inclusive, pode virar um produto ou um serviço que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida naquele território, principalmente para o cidadão, para os seus negócios, o que a gente chama aí de software, né? Do território, num conceito de ergo city, mas também olhando para as questões de hardware, infraestrutura, praças, ruas, inclusive o mobiliário urbano, né? Às vezes, um pouco mais antigo e que requer aí um outro olhar, um outro cuidado para que ele se torne, talvez, inteligente e, enfim, com o uso de tecnologias possa melhorar, acelerar a experiência de quem vive naquele território. Eu acho que, inicialmente, seria isso. Então, o Sol, ele surgiu tem uns dois anos, né? Numa iniciativa de resgatar esse território. E a gente está validando algumas metodologias, alguns processos aqui, para que depois a gente possa replicar isso em escala em outros territórios. Thaís, você falou em cidadão inteligente na sua resposta anterior, né? Eu achei bem interessante o termo utilizado, que a gente fala no macro, cidades inteligentes, mas tem toda essa participação e o cidadão é um dos principais agentes dessa transformação. Como que o cidadão participa, por exemplo, levando as informações até o órgão público? Existem, por exemplo, aplicativos que ele pode colocar? Ah, minha praça aqui está precisando de uma melhoria, eu preciso de um serviço tal, onde é que eu encontro? O cidadão participa também alimentando esse sistema ou não? Isso, se existem plataformas, também isso é a importância de ter meios para que isso aconteça, né? Então, a gente pode ter, sim, plataformas, mas vamos pensar no município que não tem a capacidade de ter uma super-partaforma. Nossa, tem grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Tem formas mais simples de a gente gerar um canal de comunicação entre a gestão pública e o cidadão. O importante é ter esse ouvido aberto, né? Para que ele possa, sim, comunicar. Claro, é necessário organizar, vamos criar grupos diversos, cada um vai dar sua opinião, não, mas outros meios são também os conselhos, né? Os conselhos municipais, que são mecanismos muito importantes, Florianópolis tem, dentro da sua lei de inovação, tem a criação de conselhos, por exemplo, o Conselho Municipal de Inovação, que é, sim, um grupo, né? De representantes da sociedade civil, sejam de várias entidades, universidades, grupos da sociedade civil organizada, que, sim, trazem essas demandas e essas demandas são discutidas mais formalmente, tá? Então, são várias as formas de participação do cidadão. O importante é o cidadão entender que existe um meio de comunicação e a prefeitura também disponibilizar isso, né? Deixar claro. Léo, trazendo, então, a experiência aí do Sou Estreito, né? E falando da questão de Smart Cities, antes do projeto, né? Sou Estreito, o que tinha de principal demanda, principal dificuldade do bairro de acesso a alguma coisa do cidadão e que, com essa participação aí, né, de todos os envolvidos, foi solucionado em partes? E eu acho que o grande benefício que a gente trouxe até agora para o território é a organização de dados sobre esse território, a construção dentro desse cidadão, a gente aposta muito nisso, né? Se a gente quer cidades inteligentes, a gente precisa construir e educar cidadãos inteligentes, né? Hoje, a mentalidade do cidadão médio comum, ela está distante do que a gente imagina ser, uma mentalidade de um cara que possa se incorporar de forma bem tranquila numa cidade inteligente. Então, há uma questão de educação, de inclusão digital, que hoje ainda é bastante focada pela gente, para que a gente construa um cidadão e, a partir desses dados que a gente recolhe no território, hoje a gente tem um trabalho de transformar o território em dados, né? E, a partir desses dados, gerar inteligências, né? Se a gente entende qual é o território que tem ali, eu posso fazer as escolhas do que eu quero resolver. Então, a gente recolhe dados desse território e uma das iniciativas que a gente tem e que está sendo validada atualmente é um clube de benefícios, onde o cidadão se cadastra e faz uma carteira digital de morador do território e, com isso, ele consome dentro do território, usufruindo de alguns benefícios de empresas parceiras. Fortalece a economia do bairro, ali. Exato. A gente acha que, com isso, a gente vai evitar que o cidadão saia do bairro para fazer as suas compras, fortaleça a economia do bairro e vai gerar até um conhecimento, Felipe. Por incrível que pareça, muitas pessoas que iam a outras localidades comprar porque desconheciam empresas, produtos, serviços que estavam dentro do território e que ofereciam essas soluções. Então, a gente tem conectado as pessoas a negócios dentro do território. Até por uma questão de mobilidade, de tempo, enfim. Cada cidade, cada bairro tem a sua característica. Por isso que dizem que Cidade Inteligente, Smart City, que funciona num bairro, de repente, o mesmo modelo não funcionaria em outro bairro, tem as suas características. Mas pela experiência de vocês, começando com a Thaís, depois o Léo pode também contribuir. Pelo mundo mesmo, não vamos nem se ater só a Brasil nem Santa Catarina, né? Pelo mundo, qual que é o modelo que você traria, Thaís, de Smart City que aqui funcionou, aqui deu certo, né? Curitiba, Barcelona, enfim. Que você tenha vivenciado ou ouvido falar. Bom, é vivenciado mesmo, que eu tenho experiência. Barcelona é uma cidade que eu tenho uma aproximação familiar. Já fui inúmeras vezes fazer uma imersão no ecossistema. Já tive algumas, participei de algumas viagens. E, para mim, claro, não é de todos os aspectos, né? Mas em aspectos muito próximos ao nosso, por exemplo, de Florianópolis, né? Pensando aqui na cidade, ela é uma cidade que é modelo, né? Inclusive, ela inspirou alguns projetos. Bom, mobilidade lá, eles têm diferentes modais. Funciona muito bem a parte do transporte público. A questão de uso de bicicletas, a questão da participação cidadã. Inclusive, eles são bem ativos na política, né? A gente percebe muito quando tem muitos protestos, enfim. Mas eles têm essa participação bem ativa. Eles têm a questão da educação muito forte. Então, tem várias universidades, né? Então, eles formam pessoas cidadãs, né? Eles têm essa questão de formar pessoas inteligentes. Eles têm um turismo de negócio muito ativo, né? Sendo só o turismo de lazer e o turismo de negócio. Então, isso já traz uma economia, melhora muito a economia da cidade. Então, são vários aspectos que eu vejo como um modelo que a gente pode se inspirar, sim. Não dá para copiar, claro. São muito diferentes, mas a gente pode se inspirar, sim. Léo, que outra cidade você acrescentaria para a gente aí pelo mundo? Então, eu nunca fui, mas tenho lido bastante sobre o modelo de Bogotá, principalmente porque ele se assemelha a uma questão de tecnologia social, né? De reumanização de espaços. A gente tem uma especificidade aqui no estreito, que é uma vocação das pessoas que estão no território. A gente descobriu a vocação de quem mora ali. Há uma questão de uma certa paixão pelo território. E eu acho que isso identifica muito com a paixão do cidadão de Bogotá. E eu gosto do exemplo porque, enfim, revitalizou. E é um modelo que deu muito certo e tem ganhado bastante espaço no mundo na questão do desenvolvimento humano. Que, como eu citei anteriormente, é parte fundamental dentro da construção de um espaço inteligente. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui do Programa Santa Inovação. A gente está recebendo o Léo Treolib e também a Thaís Narras. E falando hoje sobre Smart Cities, as cidades inteligentes. A gente volta já já com o Programa Santa Inovação. Não saia daí. Voltamos com o Programa Santa Inovação, falando hoje sobre Smart Cities, cidades inteligentes. Thaís, você participou do projeto Living Lab, né? Como é que funciona esse projeto aqui de Florianópolis? Tem a participação de startups? Como é que é essa concepção e a utilização dele na prática? Bom, o conceito principal do Living Lab, que a gente chama o Laboratório Vivo, é a questão da inovação aberta, né? Ela é inovação aberta na prática. Então, existem vários modelos, né? O nosso modelo que seguimos aqui, tendo o nosso ecossistema de inovação, o empreendedorismo. Então, a gente focou muito no empreendedorismo, né? Mas pode ser feito em Living Lab, enfim, em órgãos públicos também. A gente pode usar diferentes frentes. Nós usamos o conceito de empreendedor. Então, a gente proporcionou esse ambiente de inovação aberta para que o empreendedor pudesse testar o seu produto, né? A sua tecnologia, num ambiente real. Isso, olhando para o empreendedor, é muito importante, né? No processo de finalização de um produto, que ele possa testar com dados reais. Por exemplo, nós tivemos um case muito interessante que foi na ponte, entrada e saída da ponte Colombo-Sales. Então, a gente tinha um sensor que estava em fase final de desenvolvimento e ele fazia a contagem de entrada e saída de veículos da ilha. Para o empreendedor, foi uma ótima validação, porque ele pôde, sim, botar no ambiente real, numa calçada, onde passava carros, né? Um fluxo enorme de carros. E ali ele pôde finalizar o seu teste. Ele teve a cooperação, que é o que a gente bota muito importante no Guimab, são parcerias. Então, o testador, nesse caso, foi a prefeitura. A própria prefeitura de Cranópolis, né? Dentro do órgão de trânsito, do departamento de trânsito, pôde testar o produto e dar a sua avaliação. Ó, a gente viu que funcionou. Ah, ou poderia melhorar, sim. A gente poderia ajustar essas informações que a gente recebe. Isso foi crucial para o desenvolvimento final desse produto, tá? Então, o Guimab, nesse quesito, nós tivemos, na época, em 2019, dez soluções, né? Foram dez soluções selecionadas, que no final, nem todas foram aprovadas. Isso foi interessante. A gente não botou lá e vai dar a carta para todo mundo, não. Então, foram dez soluções. No final, sete soluções foram homologadas e, sim, ó, funcionou. Tivemos a validação do testador final, né? Alguns órgãos públicos testaram e outros foram um cidadão comum, né? Na rua, que testou o produto. E ali, para o empreendedor, foi essencial, que ele pôde testar o produto. Olhando para a cidade, né? O município que adota esse tipo de iniciativa, ele pode enxergar uma absorção da inovação, né? Então, é uma forma de eu entender como funciona uma tecnologia antes de adquirir. Antes de eu fazer uma compra pública, talvez de um produto que eu não tenha conhecimento. Então, esse teste, ele proporciona que todo mundo tenha conhecimento como funciona, se funciona ou não. E esse, eu digo que ele faz parte de um caminho para o mais no artesílio, né? O Living Lab, ele é um dos projetos que proporciona esse caminho para uma cidade inteligente. Léo, no caso do Sol Estreito, o Sol Estreito, por si só, não é uma cidade inteligente, não é uma Smart City. Ele contribui para uma cidade inteligente, né? É feito através de uma iniciativa privada, empreendedores, com a participação também, em alguns momentos, de órgãos públicos, que daí, sim, em todo o contexto, é uma cidade inteligente, né? Ou caminhando para um bairro, uma cidade inteligente. Vocês, inclusive, têm uma plataforma, né? Sol Estreito.com.br. Como é que funciona essa plataforma e como é que essa plataforma é utilizada pelo cidadão, por exemplo? Ok. Primeiro, acho que vale ressaltar, Felipe, a questão do aprendizado que se tem no território, inclusive nessa relação com setores públicos, né? Se a construção de um Smart City parte de inteligência que normalmente vem das universidades, da iniciativa privada, dos empreendedores, da sociedade civil organizada e do setor público, a gente construir uma metodologia, um entendimento sobre como conectar isso com um único propósito, tem sido um aprendizado bastante interessante para o Sol Estreito. Então, o Sol Estreito está aprendendo como se relacionar com o setor público e entender como que eu posso fazer alguns ganhos em relação a isso. Vou dar um exemplo. a gente acaba de adotar uma praça ali no Sol Estreito para fazer toda a manutenção dela ao longo de um período de tempo, onde a gente vai levar para lá então um novo equipamento dentro dessa praça que atenda os usuários daquele espaço. Já existe ali um projeto social, enfim, melhorias que são de infraestrutura ou de hardware, mas também de software, das pessoas olharem para aquela praça com um olhar diferente e entender que aquilo faz parte de um projeto maior. Em relação à plataforma do Sol, hoje ela consiste, se você entrar lá, em alguns acessos. Eu estou tentando entender quem é o morador, quem é o empreendedor ou o empresário do bairro e quem quer investir naquele território. Então, uma outra parte é eu conseguir filtrar quem são as pessoas que querem investir no território, entender o que aquele território precisa. Hoje existem demandas naquele território, por exemplo, para a área de educação, para a área de hospedagem, se fossem grandes hotéis, grandes escolas, há uma demanda vigente ali e que me ajudaria a tornar aquele espaço um pouco mais conectado para que as pessoas não tivessem que sair do bairro em relação a alguns consumos. Então, as pessoas podem entrar na plataforma, se encaixam dentro desses perfis e podem navegar lá e entender de que forma elas podem contribuir. A gente está aberto, assim como a Thais citou, a gente quer entender quem tem soluções que possam ser também como uma inovação aberta aplicadas no território, mas a gente imagina até o final desse ano fazer uma formatação principal, de um eixo principal, de um roadmap principal, de um passo a passo para a construção de um território inteligente validado pelo território do Estreito. Então, é algo que é mutável, né, Léo? Porque, como você falou, tem toda a colaboração, né, de todos os entes envolvidos ali e acaba que nunca fecha um projeto. Não, agora terminamos aqui o projeto. Está sempre em evolução, né? Sempre vai precisar de alguma coisa diferente, uma correção, a base de dados vai aumentando também, o número de moradores daquela região vai aumentando também, então está sempre aí, é mutável, né? Eu acho que com a questão da exponencialização de tecnologias não tem mais fim, que isso é uma novidade para a gente, né, ou esse advento da Quarta Revolução traz, né, que as coisas não têm mais início e fim. Então, você começa um projeto e ele pode ser eterno, você vai sempre melhorando, adequando, puxando as tecnologias para que elas sejam aplicadas naquele território, mas, principalmente, constituindo um cidadão inteligente e participativo no processo de uma cidade inteligente. Então, tecnologias, a gente tem várias à disposição. Eu te diria hoje que eu tenho dez tecnologias para colocar no território, desde segurança, desde inclusão digital através de Wi-Fi, desde monitoramento de bueiros, enfim, tecnologias, eu tenho um monte, eu preciso constituir isso num grande produto organizado, que isso se faça ser perceptível para o poder público e privado, mas que, principalmente, beneficie o cidadão. Então, o olhar que o Sol tem sobre os smart cities, assim como a Thais colocou no início, ele é amplo, é uma visão bastante holística no sentido de quais as escolhas que eu faço dentro de um cardápio gigante do conceito do que é smart cities. Eu tenho que definir uma primeira parte para, depois disso, ir fazendo pequenas incrementações no desenvolvimento para que isso se torne um projeto ainda maior. Então, articular todas essas partes, públicas e privadas, tornar o projeto sustentável, que agora é o nosso desafio, para que isso possa ser implementado em outros territórios ou municípios, se eu estou prototipando num território de 60 mil, muitas cidades no Brasil não têm isso. Então, com certeza, a gente vai fazer com muita tranquilidade numa cidade de 10, 12 mil, em que a gente encontre lá um líder inspirador, um prefeito visionário que queira já fazer um projeto nesse sentido. Então, a gente precisa demonstrar o trabalho e, ao mesmo tempo, ir apresentando às pessoas as possibilidades, tanto do poder público como privado, de participar de um projeto dessa magnitude. Thaís, durante esse momento de pandemia aí, nos últimos dois anos, pelo menos, as pessoas ficaram mais nos seus bairros, mais em casa, viajaram menos, até pela questão da impossibilidade. Você acha que, com esse momento aí, esse conceito de Smart Cities ficou mais acentuado ainda? As pessoas precisavam consumir e interagir com proximidade um pouco maior? Com certeza. Esse conceito que a gente tinha de regiões inteligentes, de que a cidade, por exemplo, cidades grandes, Florianópolis, a gente pega como exemplo, os bairros serem mais independentes, esse conceito ficou totalmente necessário. Meu exemplo, eu moro num bairro que não é muito caminhável, mas é tudo muito perto. Eu já morei em bairros que são totalmente descaminháveis, porém, os principais serviços eu precisava pegar o carro. Hoje, tudo é muito perto. E essa necessidade ficou muito importante porque as pessoas estavam em casa, trabalhavam em casa o dia inteiro, muitos continuaram, esse modelo não volta mais. Tem alguns setores, por exemplo, de TI, que é irreversível. A preferência, a maioria dos desenvolvedores hoje é de trabalhar no home office, mas eles precisam se alimentar. eu não vou viver de delivery, por exemplo. Então, as pessoas, elas querem sim ter essa comodidade de poder andar para procurar o mercado mais próximo, de poder andar para buscar um restaurante, para fazer um almoço rápido, tomar um café e voltar para casa. A gente vê que está acontecendo, a gente, sim, precisa de algumas, alguns fatores como um plano diretor que permita essa centralização, essas, desculpa, a descentralização, essa necessidade de sair do centro, né? E isso ficou muito latente na pandemia, né? Muitas pessoas não saem, até preferem não sair. Eu, por exemplo, já não quero mais pegar o carro e ir para o centro, assim. Eu já falei assim, o que eu tenho aqui em volta. Inclusive, isso incentiva o localismo, né? Incentiva a economia local, eu sempre busco falar o que tem aqui perto para eu também poder ajudar, né? Ajudar a economia local. Isso ficou muito forte, esse localismo. A gente tem dois minutinhos para encerrar, vou separar um minuto para cada um para as considerações finais. Se faltou alguma coisa para dizer, né? Fazer alguma divulgação ou falar a respeito um pouquinho mais do Smart City para o nosso público aqui do Programa Santa Inovação. Eu começo com o Léo, então, suas considerações finais, Léo. Legal, Felipe. A minha consideração final é perceber que a cidade está, Floripa, está acontecendo, essa iniciativa de Smart City ou Smart Place, né? Com aberturas de boulevard, com bonita maria, pontos focais, né? Como diria na arquitetura ergonômica da cidade, pontos focais ou acupuntura ergonômica de cidades, né? A gente crava ali um pontinho e ele vai emanando, né? Aquela iniciativa vai, de uma certa forma, irradiando para os outros locais da cidade. Então, acho isso muito legal. Floripa é um belo lugar para a gente inovar, para a gente empreender e tentar desenvolver soluções que atendam o cidadão, né? A gente está precisando disso. E muito obrigado pelo convite em participar desse grande evento. É sempre uma satisfação dividir a tela com a Thaís, com quem eu admiro muito a profissional e a pessoa. Então, obrigado pelo convite. O Sou Estreito está aberto. A gente tem um escritório ali no Estreito que pode receber as pessoas que queiram participar, queiram entender mais sobre o projeto. O projeto, ele é co-criativo, ele requer cidadãos interessados que queiram usar a sua inteligência, o seu tempo para construir uma cidade melhor para todos. Tá bom? Obrigado, Filipe. Obrigado aí ao Santo Inovação. Ok. Thaís, suas considerações finais. A minha ideia aqui de pensar, né, até o que faz as pessoas quererem morar numa cidade. A gente sempre tem que olhar o que torna essa cidade mais atrativa. E temos que pensar que é um lugar onde as pessoas têm oportunidades. Oportunidades para trabalhar, oportunidades para estudar, oportunidades para encontrar pessoas, apesar, sim, ah, o home office, eu vou viver no home office, mas o que fez, por exemplo, a nossa cidade aqui com a Toranópolis, né, a gente está botando o exemplo, ser hoje, durante a pandemia, um grande destino de trabalhadores de home office. Não é porque nós temos... Home office pode trabalhar de qualquer lugar, mas não. Ela foi escolhida, sim, por alguns fatores. Tem oportunidades de lazer, né, tem cada vez mais opções de restaurantes, eu tenho opções de entretenimento, ou... Eu encontro tudo que eu preciso, oportunidade de emprego. Então, as cidades, elas precisam pensar nisso, né, os municípios pequenos que têm, sim, às vezes, dificuldade de uma matriz econômica que está talvez um pouco defasada, ela tem que pensar o que eu vou fazer para atrair talentos, eu preciso atrair pessoas. e esse olhar econômico, social, né, olhar da educação, né, que são esses pilares da cidade inteligente que a gente diz, né, o meio ambiente, a educação, é o governo inteligente, todos têm que trabalhar também para deixar a cidade vida, precisa ser um local que as pessoas se encontrem, como o Léo falou, né, que elas tenham essa oportunidade de participar e de fazer esse desenvolvimento. a gente pode, sim, usar a tecnologia, ela é o meio, né, a tecnologia é o meio, seja para comunicação ou para transferência de dados, enfim, a própria conectividade, né, a cidade, ela é o grande local de oportunidades, a gente precisa olhar para frente, para o futuro, é irreversível, né, que as cidades vão crescer, isso a gente, os principais centros urbanos, eles vão crescer, a gente só tem que pensar como eles serão melhores. E agradeço também a oportunidade aqui do convite para participar do programa de vocês. Eu agradeço, então, mais uma vez ao Léo, a Thais, né, e antes de encerrar o programa Santa Inovação, a gente chama, então, uma abordagem aí do professor Jorge Dousan, que vai falar a respeito do termo Smart Cities. Jorge, é contigo. O que faz um território ser inteligente? Se você pensou, inicialmente, em implantação de inovações tecnológicas, muito cuidado. Condições ambientais e sociais que nelas existem são muito importantes. O fator humano é condição primária. Em minhas atuações na gestão de território, venho assumindo algumas posturas. Considero as condições ambientais, o clima, a geografia, a maneira onde está posta esse território, esse município, se é um bairro, se é um município inteiro. O ser humano no centro é colocado, como sempre no meu trabalho, tenho que ouvir as pessoas. E, é claro, a memória do lugar. Aqui tem um negócio bem interessante. A memória do lugar lembra muito aquela ideia de uma mola que tem uma memória material. se você apertar ela, ela tem uma vontade enorme de voltar ao estado que ela estava. Assim é um território. Muitas vezes chegamos no território e queremos transformá-lo já em Smart City. Cuidado, você pode apertar demais a mola e a mola querer voltar ao lugar que estava. Então, é preciso ir amaciando essa mola. Nesse momento, quatro pontos, talvez, sejam importantes e eu venho usando eles corriqueiramente. Talvez faça parte de uma metodologia de abordagem que venham trabalhando. O primeiro, observar. mais do que o meu olhar, eu começo a considerar o olhar das pessoas. Como elas olham para o seu lugar? De que maneiras elas olham? Algumas, inclusive, já olham com respeito, outras com desrespeito, outras não querem nem mais olhar. Estou doida para ir embora desse lugar. Outras, saudosas, querem voltar. Também trabalho com um ponto chamado das indagações. Mais do que as minhas indagações, eu trago dos moradores a ideia das perguntas, os seus questionamentos. O que incomoda eles? quais são as perguntas que mais aparecem deles em relação ao território que habitam? E, é claro, o terceiro ponto das relações. Quem chega vê uma rede. Se você chega em uma cidade, você percebe as conexões entre as pessoas, entre os negócios. Mas é preciso ter paciência para você, então, identificar a tal da rede neural de um território. A rede de pessoas, a rede de negócios, a rede de demandas. O quarto ponto, mas não o último, pois talvez ele seja e estáte o primeiro ponto da observação, é a capacidade de ter ideias. Todo o território deve ser visto como um hub criativo, onde habilidades e competências oportunizam demandas locais. Uma pessoa inteligente, ela observa, ela questiona, ela ativa sua rede neural para ter ideias. Uma Smart City deve ser trabalhada dentro disso. Além do entendimento e aprimoramento de suas habilidades e competências, pois ela nos leva às tais das demandas. Vem aprimorando um olhar sobre os territórios. Talvez esse aprimoramento me leva a identificar as vocações dele. Na verdade, venho chamando isso de Ergo City. Uma brincadeira com a palavra ergonomia e cidade. Onde, ao entender quais tarefas e atividades existem no território, é possível compreender suas demandas, que tornarão o território mais ergonômico para seus habitantes. Ou seja, mais confortável, mais gostoso de viver, mais atencioso para as demandas da vida corriqueira de seus habitantes. Todos os territórios são inteligentes. Todas as cidades podem ser Smart City. O que elas precisam é de uma abordagem que observe ela, que provoque questionamentos, que identifique as redes de relacionamento existentes e que provoque ideias, pois ter ideias é prerrogativa existencial de inteligência. Seu território certamente tem informações, certamente tem demandas e com certeza ter uma rede de pessoas, de negócios que se relacionam. Posso apostar que neste território surgem muitas ideias. Entenda que existem metodologias que ajudam a perceber e intensificar tudo isso. Que tal investir nisso? Obrigado, Jorge Dousan e obrigado a você também que nos acompanhou aqui pelo programa Santa Inovação. Em breve voltamos aqui pela TVA. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho